Reencontro emocionante, viu Manoela? Bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Goiás, no ar. É o seguinte, essa mãe tava procurando por esse filho, Manoela, há quatro anos, e aí ela ficou doente da Covid, tava bem malzinha e disse que, pelo amor de Deus, o que ela queria era só ver o filho que não encontrava há quatro anos. A família, então, procurou a polícia civil e a polícia, então, se empenhou nesse caso e teve final feliz. Eu vou falar agora com a delegada Aline Lopes, que é responsável por esse caso, delegada em Corumbá de Goiás. Bom dia, delegada. Obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente. A família procurou desesperada, né? Queria encontrar esse homem, que tava desaparecido há quatro anos. Isso, devido ao estado crítico de saúde da mãe, a família tentava encontrar esse homem e não precisava ter sucesso. Pediu a ajuda da polícia civil, nós, então, iniciamos várias diligências pra tentar localizá-lo, né? Descobrimos que ele passou por vários estados, mas, realmente, não tinha um contato fixo pra que a gente conseguisse falar com ele. E, depois de várias diligências, nós conseguimos localizá-lo em Brasília. Quando conseguimos o contato, nós passamos pra família, né? E, assim que soube do estado de saúde da mãe, o homem se comprometeu a retornar a Corumbá pra reencontrá-la. E, na última sexta-feira, esse reencontro aconteceu e, ontem, a família procurou a polícia civil pra nos contar, né? Sobre o reencontro, pra agradecer o trabalho da polícia. Mostraram a foto desse reencontro. Isso, teve a foto do momento, o filho, a mãe até se assustou, ela ficou sem acreditar que tinham conseguido. Eles não contaram pra ela que tinham encontrado, até por medo de, talvez, ele não vir, né? Mas, quando ele chegou em casa, a mãe até se assustou, mas ficou muito feliz e eles ficaram muito agradecidos, né? Pelo trabalho da polícia de localizá-lo. Ele chegou a falar por que ele tava desaparecido, por que ele não deu notícia pra mãe? Não, ele não explica. Já havia acontecido uma outra vez que ele tinha desaparecido, mas a informação que a gente tem é que ele sai de um estado pro outro trabalhando e não se preocupou em dar essa notícia. Mas, agora, ele se comprometeu, segundo a família nos contou, ele se comprometeu a não sumir mais, a sempre manter contato, pra não deixar a família preocupada. Agora, numa situação como essa, né, delegada? Fico imaginando quem tá em casa, talvez assistindo, e sabe que tem algum parente aí que tá perdido, que não tem notícia. A polícia civil ajuda num caso como esse, né? A polícia civil, ela trabalha quase sempre na resolução de crimes, mas nós temos também um papel social. E se alguém tiver algum parente do qual não tenho notícias há muito tempo, a polícia tenta fazer o máximo possível pra reencontrar e possibilitar o reencontro da família, né, com esse ente desaparecido. E aí eu fico me perguntando, quatro anos ele tava desaparecido, esse caso chegou pra vocês? Acharam ele rápido? Foi rápido. Ele, a família nos procurou na última semana, né, há cerca de sete dias. E disse que já tinha tentado todos os meios, todos os telefones que tinha dele na época, mas ele já havia mudado todos. E nós fizemos várias diligências através das pesquisas, consultas, ligava num lugar, ligava no outro, até a gente conseguir um rastro que possibilitou a gente chegar até o paradeiro dele. Muito obrigada, doutora, pelas informações. É isso, viu, Manoela? E aí ele tá trabalhando agora em Brasília, mas a gente vai passar dez dias com a mãe em Corumbá de Goiás ali, só agora, acalentando ali a mãe que tava há tanto tempo procurando por esse filho, e se comprometeu à polícia de que não vai mais fazer isso. Manoela, é com você. Tadinha da mãe, né, Lorena? Ô, mãe, mãe sofre, né? Obrigada, minha querida, pelas informações. Agradeço à delegada também. Que bom que deu tudo certo, que bom que terminou tudo bem, e que ele cumpra esse combinado que ele fez de não sumir mais da mãe, né, gente? Senão vai matar a coitadinha do coração. Que angústia, né? Tadinha. Graças a Deus, tudo terminou bem nesse caso. Tadinha.